Uau, uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Merece uma grande salva de palmas! Junta-se a nós, Alcresia Cavala! Boa tarde, seja bem-vinda! Boa tarde, Mário, obrigada! A presa que vem pelo programa de reordenamento do comércio, né? Com certeza! Ao nível do governo da província. Certo! Houve um braço de ferro, as senhoras não queriam sair, o que é que aconteceu? Conta-nos um bocadinho! De facto, Mário, nos programas anteriores, dissemos que estávamos de facto a preparar esta ação. Lembro-me! Começou agora no dia, no sábado, começou no sábado para ultrapassar este... Sábado último, né? Sábado último, para, portanto, precisamente ultrapassar este cenário, que é impossível, Mário. É impossível, Mário. Eu estive lá, fiz uma reportagem, aquilo era horrível. De facto! E aqui estão, as imagens falam por si. Este era o antigo cenário da rotunda do Calemba 2, estamos a dizer, Avenida Luterrescova, mas de hoje em diante, portanto, temos o assunto, de facto, melhorado, não é? Já temos um trânsito bem mais fluido, que essa era a principal questão, já temos um trânsito bem mais fluido e continuamos a sensibilização das senhoras para levá-las aos mercados. Dizer, Mário, que da edição passada, nós informamos que o mercado do 11 de novembro tinha disponível 2.500 lugares... Olha, perdoa-me, Alcresa, Calemba 2 ficou assim? Calemba 2 ficou assim. Calemba 2 ficou assim, com a intervenção das forças compactas. Nós temos ali um número, portanto, significativo de forças da polícia e da fiscalização, portanto, para fazer essa contenção. E depois temos administrativos que estão a fazer o trabalho de sensibilização às senhoras, portanto, convencendo-as, cadastrando-as para que elas adiram aos mercados. Portanto, essa é a fotografia que nós trazemos por aqui, para dizer que vai continuar esta ação no Calemba 2, que visa precisamente o reordenamento do comércio. Passa por colocar as senhoras no local certo de venda, que são os mercados e que temos muitos, e que vamos voltar a divulgar o número de bancadas que estão disponíveis para, portanto, elas poderem aderir. E também dizer das ações que estão a decorrer a nível dos estabelecimentos. Portanto, há uma ação de inspeção a nível dos estabelecimentos com equipas multidisciplinares, que também vão aferir, portanto, a legalização destes estabelecimentos. Porque, Alcresia, quem tem memória, há de perceber que mesmo os edifícios que estão frente à estrada, na via, estou a falar da Lutra Vescova, a parte frontal dos edifícios, as partes frontais foram alteradas. A configuração inicial não era aquela. Não era aquela. Andaram a fazer obras, etc. Andaram a fazer puxadinhos. De facto, as lojas têm que conformar. A partir daí tem que ser lojas de vitrine, que vão ter que conformar. Nos próximos dias, as inspeções já começaram para este efeito. Para este efeito. E dizer que, na sequência, então, do programa, a administração vem implementando, então, aquilo que é de caráter, vamos lá dizer, da atribuição da própria administração. São as melhorias da via, que vem na sequência de nós termos já um ambiente bem melhor para ser feito. A limpeza já está a ser feita com muito mais eficácia. Portanto, vão decorrer trabalhos de iluminação, tapa de buracos, sucção das águas, que era impossível ser feito com este cenário que estamos a ver aqui. Era impossível ser feito com este cenário que estamos a ver aqui. Isto está a correr bem. As equipas estão muito sensibilizadas e, portanto, imobilizadas. Nós chamamos a isso mesmo um ato patriótico, porque este cenário já existe há muito tempo e é chegado o momento de alterar. É chegado o momento de alterar. O estado de opinião e comentário que temos estado a verificar são animadores. As pessoas estão realmente satisfeitas com a ação do governo e a nossa função e a nossa missão é continuar para garantir, portanto, o bem-estar dos nossos munícipes. Porque, quer dizer, fazer negócio para levar um bocadinho lá para casa não implica prejudicar quem está a passar, não é? Com certeza, Mário. Que não tem nada a ver com este processo de fazer. Porque se existem locais que já estão estipulados, aliás, por natureza, são os locais onde devem-se fazer determinados negócios, porque é que vai ser feito na estrada? Na estrada. Correndo risco, inclusive, de vida. Pois, eu vi... Correndo risco de vida. As senhoras vendiam, conforme vemos, em condições intempestivas, ao sol, à chuva, à poeira, ao lixo. Portanto, não era permitido. Esse programa veio, de facto, resgatar a autoridade do Estado e resgatar também os valores morais e cívicos, conforme vemos aqui. Agora, precisamos de manter, de facto, e para manter, precisamos do empenho e a colaboração de todos. Todos somos poucos para que esse programa tenha um efeito desejado. Mário, conforme vê, estamos a fazer, portanto, a recolha de resíduos, está a ser melhor feito agora. Também apareceu ali uma imagem de inspeção em uma loja, em um estabelecimento que foi colocado o selo de proibição de abertura. Significa que não veio nos requisitos para o efeito. Portanto, os trabalhos, de facto, continuam e vão continuar ainda por algum tempo. Agora, as vendedeiras que queiram uma bancada nos diversos mercados, foi referência. Como é que ela pode ter acesso a esta bancada? Certo, Mário. Voltamos a dizer que os mercados estão disponíveis. Eu vi aí, Sinha Mossa. Sinha Mossa. É isso, não é? O mercado de Sinha Mossa e das Chapas Vermelhas, portanto, pertencem ao município de Quilamba, que há. Pois. Sim, nesse momento, 1.700 lugares, sendo as Chapas Vermelhas com 1.500 lugares, e o Sinha Mossa tem somente 200 lugares disponíveis. Para o município de Viana, nós temos o mercado de Imbondeiro, e temos o mercado de Imbondeiro que está disponível com 350 lugares. E depois, para o município de Talatona, nós temos o mercado da Pepe, que é mesmo muito próximo da Rotunda, portanto, segue em frente, para a estrada 11 de novembro, a Pepe tem 800 lugares e... Na parte de trás, não é? Portanto, segue em frente, da Rotunda, do Calemba 12 à direita, sempre em frente, a estrada 11 de novembro. A Pepe tem 800 lugares, e o mercado do 11 de novembro, o mercado do 11 de novembro, neste momento, restaram apenas, portanto, acima de 150 lugares, dos 2.500 lugares que haviam. Portanto, muitas das senhoras, portanto, que estavam mesmo aqui no Calemba 12, já aderiram ao mercado, o mercado do 11 de novembro. Conforme veste, a imagem, Mário, é de suspensão temporária de um estabelecimento, porque não reúne, portanto, os requisitos necessários, na base da lei 1 barra 07 de 14 de maio. Muito obrigado, mas antes de ir embora, por favor, aquele apelo, o habitual apelo aos telespectadores. E, se possível, o número de telefone que vocês estão a usar para interagir com... Pois, pois, o número de telefone nós já deixamos com a regi, pois pode passar isso em rodapé, o número de telefone para denúncias, para, portanto, quaisquer situações que configurem, portanto, vamos lá dizer, que não vão de encontro com aquilo que são a satisfação dos munícipes ou dos vendedores, eles podem, de facto, denunciar. Os números vão passar depois em rodapé. O apelo continua a ser às nossas irmãs vendedeiras e todos aqueles que estejam à procura de espaço para, portanto, poderem realizar a sua atividade, estão disponíveis, podem consultar as administrações municipais dos três distritos que estão a operar aqui na Luterrescova, que é o município, peço desculpas, o município de Viana, o de Talatona e o de Quilambaquiás, bem como, portanto, dirigirem-se diretamente aos mercados, que esses mercados também têm equipas que estão disponíveis para para lhes poderem atender e poderem, portanto, encaminhar para as bancadas que são necessárias. Temos bancadas disponíveis, portanto, este não é um problema para nós. E, do nosso lado, as equipas continuam muito motivadas, portanto, tanto para continuar a sensibilização e o cadastramento e a inspeção dos estabelecimentos comerciais, como as equipas da administração, das unidades técnicas, que vão agora, que temos condições para o fazer, melhorar, então, aquilo que são as tarefas da administração, que é a varredura, que é, portanto, a remoção de... de resíduos sólidos, que é a sucção de águas, portanto, são tarefas que vamos continuar a fazer. Alqueza, muito obrigado. Nós é que agradecemos uma vez mais e sabemos que as portas estão sempre abertas. Perfeito. Assim mesmo. Sim, senhora.